Salve rapaziada do meu grau, família, hoje pra acabar com a curiosidade de muitos inscritos Já vou logo falar, a Hornet tá zera, mano, zera, zera de verdade, tá nova Muitos manos aí perguntavam, Hugo, o que aconteceu com a Hornet preta, mano? O que aconteceu com a pintura? Ela era preta, agora é branca Depois que ficou branca, eu ainda grafitei, que é um dos vídeos aí anteriores E mano, a pintura dela sempre teve zera, sempre teve nova, intacta, entendeu? Nós fizemos um trabalho aí, ó, antes de fazer a pintura branca e grafitada Pra poder não afetar, entendeu? Pra quando eu quisesse voltar com a cor original dela, ela tá nova Às vezes enjoa, entendeu? Era só foto de moto preta, preta, a maior tela preta, a Hornet é preta E mano, a cor da minha moto preferida é preta, entendeu? É preta, eu gosto de moto preta demais Só que tem vezes que tem que variar, família, eu mesmo já tava, velho, tava de saco cheio de moto preta, entendeu? Aí resolvi pintar de branca, depois grafitei E agora deu a saudade de voltar pra preta E mano, não aguentei, voltei pra preta, a moto tá nova Só que a surpresa não é só ela tá preta Cês tá ligado que chegou o escapamento de nox pra nós Chegou o amortecedor de direção que muitos, mano, aí pediam O Atala mandou pra nós, aí ó, junto com a Max Racing E família, só tem a agradecer mesmo aí, ó, a cada um que chega pra somar E principalmente o tiozão, que sempre deu força aí pro canal Pra Rony te fazer barulho E hoje ela tá mais top ainda, família Muito top mesmo, véi Eu acho que agora, é, mano, é a época que ela tá mais linda, véi Ideia mesmo, gostei demais do jeito que ela tá, véi Tinha muito tempo que eu queria usar o amortecedor de direção, família E hoje nós vamos fazer o primeiro teste Vocês vão ver aí, ó, como é que tá a moto Eu nem andei ainda nela Vai ser meu primeiro rolê hoje nesse vídeo Então vocês assistem até o final, entendeu? Pra vocês curtirem a moto, curtir as novidades Ver os vídeos, ver os graus que nunca para E já deixa aquele like no vídeo, família Que ajuda bastante, véi Ajuda demais Se inscreva no canal aí, ó Quem não for inscrito Se inscreva Ativa o sino que é pra não perder nada E as fotos-chave, família Cês tá ligado onde é que encontra, né? No Instagram, véi Hugo.milgrau Vai tá aqui o primeiro link na descrição Segue também, mano Que é só foto-chave Certo? É isso aí, ó Vamos ver a moto Tchau 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 Viu aí? Várias surpresas pra Rolet, mano Tá zera Lanterna Carenagem Amortecedor de direção Escapamento inox Mano, a Rolet tá pelo A pintura original E vamos aí, ó Sai naquele rolê pesado Pra nós escutar o berro do Atala no grau Mano, deixa o seu like no vídeo E vamos pro grau Toma um deutrão, família Do jeito que nós gosta Caladinha Engatou de novo, moleque Pega a visão Olha esse grau Vixe Caladinha Vixe Caladinha Do jeito que nós gosta Em família Deixa aquele like aí Por esse grau, mano Que tá a chave Olha aí Agora não pode raspar mais Porque tá com um kit novo Quando for raspar, família Tem que colocar aquele kitzinho Que já tá raspado, mano E se não Nós não ganhamos É também E o barulho da nave Família Que que vocês achou aí Do escape, mano De inox Olha ele aí, ó Tá vazando um pouco de compressão, véi Mas o barulho A chave Aquele embalozinho Engata Taca a mão na embreagem de novo Reduz pra primeira Terceira Timbala, taca a segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Caralho, moleque Vamos subir no suicida Não vem não Vamos de novo Suicida Uá Desceu Subiu Mano, amortecedor de direção Tô vendo muita diferença, véi Diferença demais Muita diferença mesmo E aqui é porque tá no zero, véi Que se botar no dez aí você pode enrolar aqui Não mexe nada Não mexe nada Olha o reflexo no tanque Pintura 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 Zera Dominada Vem Que se botar no rosto Pintura E aí você é família, deixa seu like no vídeo, até onde você vai ficar, se você vai ficar no rosto. vídeo certo se inscreve quem não é inscrito ativa o sino que é pra não perder nenhuma novidade que o canalzinho tá da hora viu tamo quase chegando no milhão hein família só crescendo e é isso aí ó agradecer vocês aí de coração sempre tamo junto acompanha no instagram também que é o primeiro link que tá na descrição certo um salvo pra geral que é nóis que voa E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho